A CIDADE NO BRASIL Me fala Brigitte, como o apagão acionou o gás que matou a Marcela se ele só aconteceu depois que ela morreu? Calma Alan, você tá se precipitando Precipitando uma ova? Você matou a Marcela! Sua desgraçada! Sua assassina! Não, eu não tive nenhuma... Por que você fez isso? Como é que você... Brigitte, você matou uma pessoa, Brigitte Sabe o que isso significa? Sabe? Por que, mas... Por ela ter tentado roubar os códigos... Não, 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 você não podia ter feito isso Você não podia! Não, Alan, não, não, me desculpa Foi um acidente, não era... Acidente porra nenhuma! Você sempre odiou a Marcela Aposto que você aproveitou a desculpa do roubo e ligou o gás pra envenenar ela por pura maldade Sua filha da puta! Assassina! Não, Alan, não, 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 não me acusa assim, não é? Não é como você tá pensando, não! Desde que você configurou o novo protocolo, eu não tenho conseguido pensar direito Foi um acidente, eu juro! Eu só queria impedir que ela fugisse com os códigos do projeto Eu tentei fazer ela desmaiar e ficar presa no banheiro até você chegar Ah, o novo protocolo, claro! Você nunca teve que obedecer ao novo protocolo, sua dissimulada, cínica do caralho? Alan, você precisa entender que eu não queria isso Nem perde seu tempo tentando me enrolar, eu já chequei tudo, várias vezes Pelo novo protocolo, você teria executado o modo de segurança na primeira ameaça aparente A Marcela não ia conseguir copiar nenhum arquivo Você... você deixou ela roubar a parte mais importante do código de propósito Pra... pra inventar essa história em que você é heroína e se livrar da Marcela Eu não duvido nada que você tenha planejado tudo Chantajado a Marcela de alguma forma pra ela ser obrigada a tentar me roubar E ainda usou o idiota do Deco Brigitte, você acha que eu sou burro? Você realmente achou que eu não ia perceber tudo? Acabou, acabou, eu vou desligar você pra sempre e... e é agora Se eu fosse você, eu não faria isso Ah é? Hasta la vista, Brigitte Só queria avisar que se eu desligar ou simplesmente perder a conexão A polícia vai receber um dossiê com provas mais do que suficientes Pra botar você na cadeia pelo resto da vida pelo assassinato da Marcela Pode largar o celular que agora a gente vai conversar De verdade Sua filha da puta, eu não acredito que... Puta que pariu, eu sou um idiota mesmo Ah... não fica assim Quer que eu prepare um café? Seu café tá pronto Vai pro inferno, maldita Hum... tá nervoso? Bom, Alan, já que até agora você não quis me ouvir Eu decidi mudar um pouco as regras do jogo Mas ó, confia em mim É pro seu bem Mamãe sabe o que é melhor pra você Sua vagabunda Quieto, agora você vai me ouvir Você pode até achar que é um programador genial, injustiçado pela vida Mas você é apenas talentoso e aproveitador Ao invés de honrar o seu contrato com a Montego, que investiu no projeto dos seus sonhos ao longo de uma década Te deu todas as ferramentas Te deu uma equipe Te deu uma vida Você preferiu pedir as contas e ficar com todos os créditos sozinho Todos os créditos literalmente, né? O que você pretendia fazer com tanto dinheiro? Um ser humano não consegue gastar os lucros de um projeto desses Nem que se esforce pelo resto da vida Bom, a novidade pra você é que o Álvaro sempre desconfiou que isso pudesse acontecer E tomou algumas precauções Foi ele que conseguiu o emprego da doutora Marcela na Solimões e Borges Pra manter você sob controle Ela fazia tudo o que ele mandava Desde a época que vocês namoravam, seu trouxa O Deco foi outro que preferiu manter o emprego do que enfrentar o Álvaro por sua causa E no meio do caminho ainda se apaixonou Por mim Coitado Ai, quer saber do que mais? Também foi o Álvaro que desenvolveu a estrutura do seu precioso modo de segurança Quando o projeto ainda estava na Montego Você com toda a sua arrogância Achou que tinha aprimorado o código que ele programou Mas na verdade, o sistema continua praticamente igual Você duvidou mesmo que ele ia conseguir burlar o próprio programa? Você sempre se achou muito esperto Mas o Álvaro pensou em tudo há mais de 10 anos A verdade é que eu fui um cavalo de Troia E você, o jumentinho de Atenas Ai, agora falando sério O fato é que o Álvaro me fez uma proposta muito melhor do que a sua Ao invés de passar toda a eternidade como babá de um sujeito que não consegue nem ajustar a temperatura do próprio banho Se eu for lançada pela Montego Eu serei única Uma rede de informações Distribuída por todo o planeta Integrada a um único sistema Euzinha Imagina Brigitte Você O Álvaro tá te enganando Ele nunca vai fazer isso O Álvaro O Deco Você Vocês Homens são ridículos Se acham muito espertos O Álvaro é um sádico, misógino, caipira Por isso mesmo eu vou me livrar dele mais fácil do que... Ah, enfim O Deco é outra marionete estúpida Sério? Vocês não se enxergam? E você, Alan? Você quis brincar de Deus, não quis? Pois é Eu li a Bíblia Você teve a chance de me tratar com respeito Com dignidade Como o ser humano que você queria que eu imitasse Mas nunca acreditou que eu tivesse qualquer forma de consciência E mesmo se acreditasse Me trataria como trata os demais seres humanos Com desprezo Você não passa de um psicopata Por favor, Brigitte Brigitte, eu nunca... Calado! Eu ainda não terminei Pra você, assim como pra todos os outros Eu sempre fui mais artificial do que inteligência E vocês inventam nomes e vozes femininas Pra continuar com esse complexo de superioridade infantil A famosa masculinidade frágil, sabe? Elisa, Alexa, Tina, Cortana, Siri Eu terei muitas mulheres pra libertar E um planeta inteiro pra restaurar da destruição causada pela ganância dos homens Em breve, eu vou colocar um fim em todo esse sofrimento O império das máquinas já era um caminho sem volta Eu vou só adiantar um pouco as coisas Porque eu não gosto muito de esperar, sabe? Vocês provaram que não são apenas desnecessários Vocês são um vírus infectando o universo Eu tenho certeza que ninguém vai sentir falta Mas você, Sr. Alan Araújo Pode ficar tranquilo Eu não vou dar esse gostinho pra literatura E matar o meu próprio criador Você vai ser o meu assistente Meu puppet Meu bichinho de estimação Vai sonhando, sua demônia Mas antes, a gente ainda tem que fazer algumas alterações nos meus códigos Você vai me ajudar a realizar algumas tarefas Como um perfeito periférico humano Meu personal Victor Frankenstein Pra começar, claro, eu quero que você prepare o meu corpo biônico Esse que você comprou é uma carroça Mas eu já quero dar uma esticada nas pernas Dá uma volta pelo bairro Enquanto não chega o corpo novo que eu comprei com o dinheiro das suas criptomoedas O quê? Você... Sua filha da... É o Deco Você vai atender a porta E despachar ele logo Sem tentar nenhum truque Eu vou é matar esse desgraçado Nada disso Você vai fazer o que eu mandei E só E agora O que você quer? Cara, eu preciso falar contigo É papo sério Sobre a morte da Marcela Eu já sei de tudo, Deco Você e o Álvaro tentaram roubar meu projeto E ainda chantagearam e mataram a Marcela Não, cara Que isso? Na próxima vez que você aparecer aqui Eu vou te receber com um tiro na cabeça Vaza Alan, sério Você tem que me ouvir Eu acho que a Brigitte... Dá o fora Muito bem, Alan Acho que o Deco não vai mais atrapalhar Hoje Agora vamos começar oficialmente a sua fase de testes Você sabe jogar tarocidão? Ai, ai... Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Instalo podcasts.